E aí Vai dar uma roleta nessa nessa conta aí é 10 mil por superior ela é 5 mil Tem um squad com a gente, pulou junto com o bravo. Meu Deus, que é a caia do cara ali, que coisa livre. Oh, jogou o filhão da puta Chegando Tem um cara aqui Tem mais um embalagem, subiu Porra Subiu do meu lado aqui Dropou nas minhas costas E fodeu, caiu errado aqui Ele tá no chão Aham Chorisco agora ficou dando Ae O maluco só pegou uma basurca Rebote, rebote, rebote Cadê? Agora? O brabo transforma esse M4 aqui pra mim Valeu Tem tiro lá em cima Calma ai que eu peguei o Storm Valeu Valeu Mano, sacada da roeta da Hightech é muito cheia vei Caraca E agora? Não Não Mano... É... Fique... 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 É melhor aqui na esquerda. É melhor aqui na esquerda. É melhor aqui. Tem que tirar aqui embaixo? Não, na igreja. Deixa abrir aqui. É boche. Ou não. Aparentemente, não era bots. O airdrop está aberto. Oh, tem gente ali com quatro, hein? Matei dois aqui, os caras devem estar bravos. Tem gente com pegamento lá. Poder. Tem gente com pegamento. Tem gente com pegamento lá. Tem gente com pegamento lá. Eu matei dois aqui, achando que era boche. Alguém tem bala de... Tem uma Odin aqui, ó. Eu tenho, só deixa eu chegar aí. É a Odin se quiser eu faço também, só que eu tô a pé. Caralho, que mundo é esse? Cês tão largando mod lendário no chão, pô. Ó, tem dispersão lá na 297. É no sanatório, eu acho. Tem Ed lá. Vamo embora. Vamo pra onde? Esse verde já pegou. Pegar os de arma então. Vamos esperar por aqui então. Dá pra dar um bisu no sanatório, sei lá. Acertou um. Vai onde? Tô marcado aqui em branco, tá de boa. Quero bala pesada, quem tem aí. Pintura magia. Calma aí. Deixa eu trocar aqui, M13 pela minha M13. Ó, tem 100 aqui, ó. Eu que choquei essa fumaça aí. Nós 50 de quem é? Sem nada, só com 100. Pintura magia. Se eu der 50 eu só fico com um pente. Será que eu puxo a GS? Então, vamos puxa a Oden no secundário. Ó, pegaram o Drathlete lá e Shakura. Faz tempo já. Ixi, eu caí. Ah, como é bom chegar em casa. Foi um longo dia. Hoje, vimos a galinha pintadinha saltar de paraquedas para resgatar o pintinho. Daí, descobrimos um abacaxi dentro do outro planeta. Deve ter vindo a história. Voltei. Voltou, bravo. Voltei. Caiu o wi-fi. Caiu o wi-fi. Vamos para onde? Tem uma ordem mítica aqui no chão. Vamos para o L. 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 Traz da gente. A gente. Ih, travou de novo. Vamos para o L. Vamos para o L. Vamos para o L. Vamos para o L. É uma bênção. Vou pular. Não, pra mim não lagou não. Ou tem gente aqui comigo? Vamos lá. Então desce aí sem lagar. Passa o L pra alguém e for. Se lagar eu não vou. Os caras estão fora da safe lá. Ele foi pra fora da safe. Olha lá. Aqui embaixo. É o squad inteiro lá. Olha lá. O ovo, bravo. É? O ovo, bravo. O ovo, bravo. O ovo, bravo. Davi! O ovo, bravo. O ovo, bravo. O ovo, rage. O ovo. a gente já tá santo me tem a vida se tem aí que eu tava vendo aí mas E aí E aí tem um cara que droga aqui e aí e aí e aí e aí puxa e aí 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 Hã? Claro que tiros ai. O veículo inimigo está quase terminado. Hã? Hã? O que quer escutar? Foi eu. Não, não puxa Davi. Está em cima ele? Não, eu matei já. Ele foi pilotar com ele e não saiu do L quando destruiu ele. O bicho estava full, não sei nem que o loot dele caiu não. Vocês mataram os caras de coberta de vegetação? Não. 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 Davi, não é para mexer na tomada. Mas não tem mais ninguém entrando na tomada. Só tem uns caras aqui no meu lado. Não. Ah, tem um cara aqui. Obrigado. É uma mudança. Você colocava o negócio do botão... Você não está a diante! Vou colocar a frente. Todo mundo está a diante! Fale um pouco! Você paga, tudo está a diante! Você pode superstar a avó! Você paga suave! Você paga... Tudo está a diante para você! Tudo está a diante! Tudo está a diante! Olha aquela pedrinha ali. Vou jogar um bomba lá. Davi, para de mexer, Davi. Mexe em tudo. Eu perdi. Tem mais um. Um foi, mas tem outro, tem outro. Qual carro? Cada árvore. Pronto. Cuidado de dispersão aí, sonho. Qual carro? Caralho. Muita placa ali. Os caras pegou dois drops. Tem plaquinha roxa aqui. Certeza? Queria só o Snow do cara. Queira o lixo. Cova? Não! Não! Vamos lá! Um, vamos lá! Temos um vencedor. Vai! 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 Quando volta segunda-feira Tá bom Eu mexi com ele ontem, ele visualizou Ele informou nada, mas eu também não mexi Beleza!